Aquele tempo disse Jesus a seus discípulos Ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita Oferece-lhe também a esquerda Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica Dá-lhe também um manto Se alguém te forçar a andar um quilômetro Caminha dois com ele Dá a quem te pedir E não vire as costas a quem te pede emprestado Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Estamos celebrando a décima primeira semana do tempo comum Que nos deparamos hoje No Evangelho Com este convite de Jesus Não enfrenteis quem é malvado Vamos dizer juntos? Não enfrenteis quem é malvado Oh meu Deus do céu Como nós é difícil entender isso Como é para mim e para você uma grande luta Nos depararmos com pessoas que muitas vezes feridas Porque atrás daqueles que nos ferem Daqueles que nos maltratam Atrás dele está uma pessoa ferida Uma pessoa machucada pela vida E por isso a sua atitude Vai ser uma atitude Que às vezes conscientemente Às vezes por maldade mesmo Vai causar o mal Causar feridas No nosso viver E é por isso que Jesus Está dando esta direção Foi dito para vocês Olho por olho Dente por dente Quer dizer Bateu Bateu Levou Olha que pai e mãe Já educam as crianças Desde cedo a cedo Minha mãe dizia Você está na escola Arrumou briga Você se vira Se você chegar em casa Reclamando do mal que te fizeram E não brigou lá Não resolveu lá Você vai levar uma surra aqui também Porque não se defendeu Ouviste o que foi dito Olho por olho Dente por dente E nós somos muitas vezes Educados nesta dimensão Bateu Levou Fez o mal a mim Rapidamente nós Deixamos crescer em nós O que é mal Veja que A palavra de Deus Está nos convidando Nesta segunda-feira A que nós Nos aproximemos Deste sonho Deste desejo De Deus Para mim E para você O desejo De Deus É que nós Já experimentemos Aqui Nesta terra Este sonho De liberdade De felicidade Só que Nós muitas vezes Nos deixamos levar Para aquilo que nós Sentimos E não conseguimos Ir além Daquilo que fazem Contra nós Nós ficamos Na aparência Sabe que Esses dias Esses dias Tempos atrás Estava vindo Para a rádio Nós pegamos Aqui a Rádio Ao Leste Quem conhece São Paulo Sabe que Na hora de pico É uma moto Atrás da outra Né Ô Jesus Converte o padre E aí Eu estava ali Tranquilo No carro Pela manhã E de repente Começou a passar Os motoqueiros Passou um Passou dois Passou três Passou quatro Foi passando Passando O último que passou Esbarrou no meu retrovisor Vai E aí Ele olhou para trás E me xingou Na hora Meu coração Foi tomado De raiva Aí eu olhei De onde eu estava Eu olhei Olha só Confissão do padre Eu olhei E falei Jesus Que ele cai Em seguida Tinha um posto Do lado Com vários Motoqueiros E eu olhei Já fiquei com raiva Daqueles também E foi andando Trânsito Andando Andando De repente Eu retornei A escutar a canção Quando eu escutei A música Que eu estava ouvindo Aí eu falei Ai Jesus Que ele levanta Levanta ele Jesus Ele caiu Levanta Levanta Eu comecei Jesus É obrigado Por esse motoqueiro Comecei a agradecer A Deus Dentro de mim Com um sentimento Ainda de raiva Mas dentro de mim Já reconhecendo Que eu me deixei Levar De repente Por um vacilo Eu não sei E aí eu comecei a imaginar Jesus Ele se botou Que ele devia estar Com pressa Levando remédio Para alguém Comecei a imaginar Coisas bonitas Para tirar Do meu coração Ah Bateu Levou Como nós somos Rápidos Para isso Rápidos E veja Se Não fosse aquela Canção Naquele momento Dentro do meu carro Eu poderia ter ido Para o programa Para a Rádio América Para a Canção Nova Eu ia fazer O meu programa Com Eu ia rezar A missa Que eu rezo lá Com o povo da Canção Nova Com Raiva Eu ia conviver Com as pessoas Com raiva Jesus está dizendo Para mim Para você Não enfrenteis Quem é malvado Não bata de frente Com alguém Que chega Diante de você E que muitas vezes Até por maldade Nós ouvimos A leitura que nós ouvimos Vai contar a história Desta mulher Que age Com maldade Por causa Da maldade Dela Aquele homem Vai ser morto Porque ela Quer poder E veja Que o pecado É esta dimensão Que vai nos tirando Deste projeto De Deus Né E nós somos Convidados A entender isso E o chamado Mandamento De Deus Aliás O resumo De todo Mandamento Da lei de Deus É amar a ele Sobre todas as coisas E O próximo Como a ti mesmo Veja que Nós não vamos Conseguir Viver Experiência De amar o outro Se nós não temos Experiência De amor a Deus E amor A nós mesmos Lembro de um velório Que eu fui Lá vai eu Nos velórios Né Nos velórios É uma coisa Fui num velório Chegou a hora De sepultar Sepultou Ficamos ali Permanecemos Rezando E de repente Um senhorzinho Né Um de bengala Foi Depois que fecharam Tudo Os rapazes Do cemitério Saíram Ele pegou Bateu a porta Pá E trancou Né Era ajeitadinha Aqui no cemitério Deu vontade até de morrer Mas passou Né Bem organizado E bateu a porta E todo mundo Ficou olhando Aí ele disse Disse assim Bem alto É Agora eu quero ver Aonde eu vou ser enterrado Aí eu falei Meu Deus Mas o que que está acontecendo Aí eu perguntei Para uma pessoa O que que aconteceu Né Falou É que está lotado E esse que morreu Ele tinha Ele maltratou Todos os irmãos Ele maltratou Todos os irmãos E esse que morreu Foi um dos que sofreu Na mão dele Mesmo na morte Ele continuava Com aquele coração Maldoso Mesmo enterrando O próprio irmão Ele não estava Derramou uma lágrima De saudade Mas o seu coração Repleto De rancor De mágoa De dureza E é por isso Que Jesus está Nos convidando A que nós Tomemos cuidado Porque Toda vez Que nós Vamos enfrentar As pessoas Malvadas Todas as vezes Que nós Vamos sendo Fragilizados Magoados Vamos potencializando Esses sentimentos Mal Dentro de nós Nós vamos A cada dia Endurecendo O nosso coração Nos sentindo Incapazes De amar Incapazes De perdoar Incapazes De acolher E nós Corremos Um grande Risco De poder De Petrificar De deixar Duro em nós A nossa maneira De sentir Por causa Dos males Que nós Vivemos Por causa Dos malvados Que nos Feriram Alguns Feriram Conscientemente Outros Feriram Inconscientemente Feriram As vezes A nossa vida Com vontade Você sabe Muito bem Existem Pessoas Que passam Na nossa vida E que vão Agir Com maldade Eu lembro Com carinho De uma jovem Que eu acompanhei Onde Na sua experiência De namoro O rapaz Aprometeu Tantas coisas Dizia que amava Que isso Que aquilo Até o momento Em que ele Conseguiu Tirar dela O dinheiro Que ela tinha Zerou O cartão De crédito Dela Tudo que ela tinha Ele foi Desconstruindo Agiu Com Maldade E esta jovem Quando chegou Pedindo ajuda Porque ela Se abriu Numa experiência De amor Aquele rapaz A enganou Agiu Com maldade E quando ela Não tinha mais Nada Terminou O namoro E nem Disse Nada Ficou ela Com toda a dívida Coisa alta Absurda O primeiro Sentimento Raiva Revolta E ela Dizia Primeira Pergunta Dela Padre Por que Deus Deixou isso Acontecer Comigo O grande Problema É que nós Nos deixamos Conduzir Muitas Vezes Aliás Nós nos deixamos Conduzir Muito mais Pelo que as Pessoas Dizem Do que por Aquilo que Deus nos Pede E o convite De Deus Para mim E para você É que nós Possamos começar A educar A nossa Humanidade Não Naquilo que Nos é Proposto No mundo Mas que nós Eduquemos A nossa Humanidade Na experiência Deste amor Porque a Verdadeira Felicidade Está no amor E este amor É Jesus É Ele O modelo Para mim E para você Eu gosto Eu gosto Sempre de Refletir Em Jesus Ali no caminho Do calvário Sofrendo Tudo aquilo Injustamente Sendo Deus As vezes eu paro E falo Jesus poderia Muito bem Naquele momento Estralar os dedos O céu se abrir Os anjos Virem Tirar a cruz Dele Levar Ele Para o céu Poderia Não poderia Poderia Mas não Ele vai Até o fim Para poder Mostrar Para mim E para você Que nós Não devemos Bater De frente Com os malvados Nós não Podemos Gastar A energia Como aqueles Que estão Feridos Mas nós Devemos Gastar A nossa Energia Em nos Esforçar Para amar Para perdoar Veja Por instante O desejo Do coração Do padre Foi o mal Daquele Cotoqueiro Porque está em mim Está em você Esta marca Do picado Está em mim Está em você Esta educação De bateu Levou Mas Jesus Vem nos ensinar Diferente Bateu Na outra face Não se Não se deixe Levar Não deixe Crescer No teu coração O sentimento Mal Mas que eu E você Possamos Experimentar E viver De maneira Concreta O amor E o perdão Porque é este O grande Ensinamento Jesus Passa toda A sua vida Pública Ensinando A realidade Do amor E do perdão Mas veja Ele não só Ensina Mas ele Mesmo Vai concretizar No alto Da cruz Esta verdade Quando crucificado Desfigurado Naquela cruz Ele vai olhar Para os malfeitores Vai olhar Para o céu E vai dizer Pai Perdoa-lhes Porque eles Não Sabem O que fazem Queridos Nós somos Convidados Nesta Campanha Pedindo O preciosíssimo Sangue De Jesus Que nós Sejamos Lavados Do pecado E do mal A nossa Maneira De pensar Precisa Ser Lavada Purificada Ah Mas Pai É que Olha Para a cruz Olha Para Jesus Com certeza Os males Que fazem Contra 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 Você Não é Maior Do mal Que Jesus Sofreu E é por isso Que nós Precisamos Nos aproximar Do Cristo Estar Com Ele Deixar Que o seu Sangue Caia Sobre nós Porque ele Derrama o seu Sangue Para nos Purificar Para nos Salvar Só que As vezes Nós Não Tomamos Posse Dessa Salvação E a gente Continua Do mesmo Jeito Com a Mesma Maneira De agir Com a Mesma Maneira De pensar Com os males Crescendo Dentro de nós Quantas Vezes Nós Temos a Oportunidade De tirar Dentro de nós O que é Mal Mas nós Por causa Do orgulho Preocupado Com o que Vão Falar De nós Continuamos Do mesmo Jeito Humildade Quando nós Vamos deixando O mal Crescer Em nós O ressentimento Crescer Em nós As feridas Que nos Causaram Crescer Em nós Nós Vamos agindo Conforme Essas Marcas Na nossa Vida Por isso O padre Começou Dizendo Atrás De uma Pessoa Malvada Atrás De alguém Que nos Fere Está Alguém Que foi Ferido Na vida Um dia E que Não resolveu E é por isso Que essa Missa De hoje É uma Grande Oportunidade Para mim E para você Olha para quem Está do seu lado Dá um cutucão E fala Criatura Aproveita Essa noite Aproveita Essa missa Aproveita Meu irmão Aproveita Porque veja Jesus Mais uma vez Com a sua Palavra Está dizendo E aliás Eu creio Que esse Versículo É para Gravar No meu E no teu Coração Não Enfrenteis Quem é Malvado Não Não se Deixe Levar Pelos Males Que te Fizeram De todo Mal Que nos Acontece Que fizeram Contra Nós Se nós Estamos Unidos A Deus Deus Tem o Poder De tirar Algo Maior Melhor Para a Nossa Vida Agora Se eu Enfrento Se eu Estou Trela Se eu Fico É Por que Falar Ainda vai Falar um Para os Outros Veja Que esse Homem Da leitura Os nomes Padres Esquecem Ele chega Em casa Triste Porque o Outro Não fez O que Ele Queria Aí a Mulher Fala Por que Você está Triste Ai Porque Ele Não Me Deu Aí Ela Já Fica Com Ódio Do Ah Não Deu Eu Vou Dar Um Jeitinho Pode Deixar Comigo Olha Para quem Está Do Lado E Fala Cuidado Com as Maldades Viu Criatura De repente Você não Olha Para o Motoqueiro E deseja Que caia Né Mas Às Vezes Deseja Que o Outro Hum Quantos E isso Revela O que Que dentro De mim E dentro De você Existem Feridas Por isso Nós Precisamos Nos Banhar Neste Sangue De Jesus Nos Banhar No Amor De Deus Quanto Mais Quanto Mais Eu Estou Com Jesus Quanto Mais Eu Estou Abraçado A sua Cruz Mais Eu Vou Entendendo As Dores Os Sofrimentos Os Males Que Me Acontece Eu Vou Dando Sentido Porque O Sentido É O Cristo Que Mostra Pra mim Que Aquele Mal Que Estão Fazendo Contra Você Não Tem Poder Sobre A Tua Vida O Mal Que Fizeram Que Falaram Que Estão Falando De Você Não Tem Poder Sobre A Tua Vida Quem Tem Poder Sobre A Tua Vida É Jesus Cristo Amém É Ele E E o Quanto Que Eu O Quanto Que Você Nós Precisamos Entender Isso Porque A Gente Quer Do Nosso Jeito A Gente Quer Na Nossa Hora A Gente Quer Que Tudo Gire Em Torno Da Maneira Como Nós Pensamos É Por Isso Que A Gente Foge Foge De Deus Foge Da Experiência Da Vida De Comunidade Porque A Gente Tem Que Conviver Com Quem É Malvado Com Quem É Ferido E Às Vezes Nós Não Queremos Curar As Nossas Feridas A Gente Prefere Continuar Do Mesmo Jeito A Canção Nova É Este Presente De Deus Neste Tempo Com Esta Campanha Do Sangre Jesus Para Que Eu E Você E Eu Quero Dizer Isso Eu Padre Nesta Noite Tenho A Grande Graça De Estar Aqui Para Poder Deixar Que Este Amor De Jesus Que É O Seu Sangue Derramado Possa Recair Sobre A Minha Vida E Curar As Minhas Feridas Para Que Quando Eu Agir Com Os Irmãos Eu Não Haja De Acordo Com Os Males Que Me Aconteceu Mas Preciso Agir De Acordo Com O Amor De Deus Que Me Abraça Olha Para Quem Está Do Seu Lado É Noite De Cura Meu Irmão É Noite De Libertação Do Pecado É Noite De Libertação Do Ressentimento Porque Deus Te Ama Vai Ficando Em Pé Aplaudo Senhor As Vezes No Meu Peito Bate Um Coração De Pé Maguado Maguado Bata No Teu Peito Aqui Dentro Reconhece Isso Não Quer Saber De Amar Nem Sabe Perdoar Essa É Minha Verdade Quer Tudo E Não Sabe Partir Pede Ajuda De Deus Segue Os Braços Jesus Jesus Eu Preciso Eu Necessito Desta Ajuda Para Para Transformar Para Transformar Meu Coração Pede Deseja Isso Jesus Me Ajuda Jesus Manda Manda Teu Espírito Para Que Para Transformar Meu Coração Olha pra quem tá do seu lado e canta pra ele dizendo de você As vezes No meu peito Bate um coração Fala pro irmão, não tem vergonha não Aqui ó, magoado Maguado Quantas mágoas eu trago Aqui dentro Ele me aperta E aí? Não quer Saber Te amar Meu Deus Nem sabe Nem sabe Perdoar Quer Tudo Quer Tudo E não sabe Sabe Partir Pede Ajuda De Deus Você que quer se libertar Pede Jesus Manda 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 Teu Espírito Para Transformar Eu preciso de um coração novo Teu coração Amado Pelo poder do teu sangue Eu renuncio nesta noite Eu renuncio nesta noite Eu renuncio nesta noite A todo e qualquer ressentimento A todo e qualquer ressentimento A toda mágoa A todo desejo de vingança A toda tristeza A toda tristeza A toda tristeza Que habitou no meu coração Que habitou no meu coração Nesta noite Eu quero ser banhado Eu quero ser banhado Pelo teu precioso sangue Pelo teu precioso sangue Pelo teu precioso Para lavar Para lavar Para libertar o meu coração Para libertar o meu coração De todo e qualquer ressentimento De todo e qualquer ressentimento Eu quero aprender a amar, Senhor Eu preciso da tua ajuda Eu preciso da tua ajuda Por isso eu renuncio Por isso eu renuncio A toda atitude má A toda atitude má Consequência das minhas feridas Consequência das minhas feridas Que eu possa ter Que eu possa ter Liberta-me, Senhor Liberta-me Eu quero um coração novo Eu quero atitudes novas Conforme o teu coração Conforme o teu coração E aplauda o Senhor Aplauda, aplauda, aplauda É Jesus que vem Vem te ajudar a se libertar Tempo novo na tua vida Jesus Jesus Manda, manda, manda Manda teu Espírito Para transformar Para transformar Meu coração Pede e deseja Jesus Manda teu Espírito Para transformar Meu coração E uma coisa Você está pedindo Jesus está derramando Viu? Ele está te dando Agora O que é que você vai fazer Daqui pra frente Essa noite Pode ser a primeira noite De um tempo novo Na tua vida Amém Amém Amém